Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Detonando Games, fiz mais um teste em 5 jogos para testar a performance do emulador Suyu e ele realmente veio para ficar. Todos os testes que eu fiz foram em 4K 60fps, rodando todos os jogos, liso liso, nenhum jogo deu aquelas engasgadas. Lembrando que no início de cada game eu vou deixar o nome do jogo para quem não conhece, beleza? Então aqui eu vou mostrar a especificação gráfica que eu deixei aqui nos testes que eu fiz em Emulation, Configure, gráficos aqui, eu deixei no máximo possível aí, beleza? Eu estou jogando aqui no 3X, habilita MD Fidelity, o Anti-Alizer que eu coloquei o SMAA e é isso aí galera, beleza? Então vou iniciar o vídeo aqui, espero que vocês gostem, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, forte abraço a todos, valeu, falou e fique com a gameplay. Obrigado, jogada burner onions para vocês, galera! Não, não. Não, 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 não! Oh, yes! Oh, ho, ho! Oh 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 Huh Hello Ah! Ah! Um... Uh! Ah! 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 Yuck! Yuck! Oh, yeah. Tchau, tchau. 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 Tchau.